Levo meu blue Levo meu blue Levo meu blue Levo meu blue Vê se levo blue Levo meu blue Vê se levo blue É simbolismo de paz É simbolismo de luz Quero ver quem leva e faz Quero ver quem me seduz Levo meu blue 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 Vê se levo blue Levo meu blue Vê se levo blue É sinônimo de paz, é sinônimo de luz Quero ver quem sabe mais, quero ver quem me seduz Levo meu mundo, levo meu mundo Levo meu mundo, levo meu mundo Levo meu mundo, nesse levo meu mundo Levo meu mundo, esse levo meu mundo É sinônimo de paz, é sinônimo de luz Quero ver quem leva e traz, quero ver quem me seduz Levo meu mundo, levo meu mundo Levo meu mundo, levo meu mundo Levo meu mundo, esse levo meu mundo Levo meu mundo, esse levo meu mundo É sinônimo de paz, é sinônimo de luz Quero ver quem sabe mais, quero ver quem me seduz Levo meu mundo, levo meu mundo Levo meu mundo, levo meu mundo Levo meu mundo, esse levo meu mundo Levo meu mundo, levo meu mundo Levo meu mundo, levo meu mundo